Obrigado. Uma das tradições dessa tradição oral é cantar e se acompanhar ao mesmo tempo. Eu fiz dois arranjos para duas canções também do Lido Gonzaga. A primeira é A Morte do Vaqueiro, que eu usei toda uma técnica especial, que vocês vão ouvir. E a segunda eu vou oferecer para as meninas, o shot das meninas. Uma competição. E batei do meu sertão, não desprezo a três irmãs. E batei do meu sertão, não desprezo a três irmãs. E batei do meu sertão, não desprezo a três irmãs. E batei do meu sertão e se acompanhar ao mesmo tempo. E batei do meu sertão, não desprezo a três irmãs. E batei do meu sertão e se acompanhar ao mesmo tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL